Preparados? Três, vamos lá. Mas não me julgue assim, eu não sou menos o que imaginou. As dúvidas que exigem teu olhar, foram deixadas por quem te magoou. Se eu não quiser querer, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Eu não vou querer, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Se você não quiser me, mas não me julgue assim, eu não sou menos o que imaginou. As dúvidas que exigem teu olhar, foram deixadas por quem te magoou. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Se eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Se eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Se eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Se eu te quero hoje, amanhã nem mais, tem que ser pra sempre, te esqueceram mais. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio, sim ou não. Se eu não quiser, me galha desse amor, eu não vou ficar frio. Se eu não quiser, me galha desse amor.